Liege Galtério, profissional de educação física, mas eu poderia te apresentar como a inspiração em pessoa. Ela que é transplantada e depois do transplante se tornou bicampeã de corrida, né Liege? É uma inspiração e para todas nós trazendo essa visão da esperança concretizada. É um prazer te ter aqui e eu quero muito que tu divida a tua história com os nossos telespectadores e seguidores. Eu tenho certeza que vai tocar o coração deles também. Bom, prazer o meu estar aqui contigo, a Lie, podendo compartilhar um pouquinho da minha história. Então eu sou muito grata de estar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema um pouco desconhecido ainda para a maioria das pessoas, porque fala de doação de órgãos. E realmente eu pude renascer a partir de um ato de amor e de solidariedade de uma família que disse sim para mim num momento tão difícil. Isso tudo aconteceu em 2011, né? Como é que foi quando tu começou a perceber que tu precisaria de um transplante? Pois é, eu fui diagnosticada em 2003 com fibrose pulmonar, né? Que pra quem não sabe é uma doença que é progressiva, na minha época não tinha tratamento e faz com que a gente vá perdendo fôlego, vá se cansando muito, aos mínimos esforços. Então chegou uma época que eu cansava para escovar os dentes, eu cansava para tomar banho, para caminhar. Então eu precisei começar a usar o oxigênio 24 horas, eu adquiri um concentrador portátil para me possibilitar, me deslocar para os lugares. Mas ainda assim chegou um momento em que eu quase não conseguia sair de casa. Sim, até porque quantos anos tu tinha, Lege? Eu tinha 38 anos na época. De jovem, né? De jovem. 38 já, a época do transplante. Sim. Então tu passou ali dos 30... Sim, eu fui diagnosticada com 30 anos e convivi 8 anos com essa doença até entrar em lista. E aí, no momento em que é diagnosticado, tu já entra na lista do transplante ou só quando vai piorando? Não, a gente tem que cumprir alguns critérios para entrar em lista. Geralmente quando a gente já está num estágio um pouquinho mais avançado da doença, que a gente é inserido em lista. Enquanto a gente tem uma qualidade de vida razoável, a gente vai fazendo exames de controle, sendo acompanhada pela equipe, mas depois que a coisa aperta, como eu costumo dizer, a gente entra em lista e fica aguardando pelo ato de generosidade de alguém, né? Porque do momento em que realmente a situação ficou crítica até o transplante, foram 5 meses. Eu ainda brinquei com o Tim Ness, só 5 meses. Mas para quem está de fora, parece pouco, certamente para ti devia ser muito custoso. Porque imagina, a gente não tem noção do que é ficar sem ar. E a agonia que deve ser essa sensação. Quanto tempo levou para tu conseguir retomar as tuas atividades? E aí, não só isso, mas conseguir essa superação de se tornar atleta. Porque nem sempre o profissional de educação física é atleta, né? Sim, é. Como eu te falei, eu sempre fiz exercício desde pequenininha, mas nunca sonhei ser atleta, né? Eu era uma desportista. Eu transplantei, então. A minha recuperação foi excelente. Eu acho que muito por essa minha vida prévia de cuidados, né? Por isso que eu bato na tecla das pessoas se exercitarem, cuidarem da saúde, para fazer a sua culpancinha de saúde, né? Que foi o que aconteceu comigo. E eu pude, então, me recuperar, sendo que três meses depois do transplante, eu já estava trabalhando, já estava me exercitando, claro que, né? Nas devidas proporções, assim, gradativamente. E uns três anos depois desse meu transplante, eu soube da existência dos Jogos Mundiais para transplantados. Eu sempre falo que a gente sabe das Olimpíadas, das Paralimpíadas, que são super conhecidas, mas os Jogos Mundiais para transplantados quase ninguém ouve falar. E eu me interessei, então, por essa ideia e fui pesquisar sobre o que se tratava. E cheguei, então, no site, vi que tinha a modalidade de atletismo, que era alguma coisa que eu fazia no colégio, naquelas competições internas que tem. E me inscrevi. Eu falei, nossa, eu vou participar desse campeonato como uma forma de divulgar também a adoção de órgãos. As pessoas podem pensar, ai, 11 anos de transplante, já está tudo bem. Mas a gente pode rejeitar a qualquer momento, né? Porque o nosso corpo, ele enxerga esse novo órgão como um possível invasor, né? Então, a gente tem que cuidar ele para sempre. Sim, então, na verdade, a tua saúde requer sempre um cuidado bem atento. Sim, eu tenho que estar sempre com os cuidados redobrados, né? Em relação à alimentação, à higienização, aos locais onde eu vou, né? Claro que, no primeiro ano, esses cuidados são muito maiores. Mas eles têm que ser sempre lembrados, né? E aí a pessoa, mesmo assim, resolve participar de jogos para transplantados. Claro, todos estão na mesma situação. Como é que foi essa decisão daí, Liege? Então, eu fiquei sabendo da existência dos Jogos Mundiais para Transplantados em 2014. A gente sabe que existem as Olimpíadas e as Paralimpíadas, mas os Jogos Mundiais para Transplantados são pouco divulgados. Então, eu me interessei muito, porque eu tinha o objetivo de mostrar o quanto o transplantado pode ter qualidade de vida. Que não é alguém necessariamente debilitado, com restrições, por causa da imunidade baixa. E fui para o site, me informei, vi que tinha o atletismo, que era uma modalidade de que eu sempre gostei. E falei, vamos me inscrever. E quando eu me inscrevi, eu soube, então, que eu seria a primeira mulher brasileira a participar do Mundial para Transplantados. Fiquei muito contente. Falei, ah, vai ter que ser uma gaúcha, né? Porque até então, só os meninos tinham ido. E já ia para a vigésima edição. E eu pensei, nossa, vai para a vigésima edição de um evento de que eu nunca ouvi falar. Pois é, é de 4 em 4 anos também? É de 2 em 2 anos. De 2 em 2. Então, no mínimo, já tinha 40 anos de existência. Isso acontece desde 1978, esses jogos. E eu fiquei sabendo só em 2014. Falei, nossa, a gente tem que divulgar isso. Até como uma forma de motivar os outros transplantados a voltarem para a vida. Não terem medo desse renascimento. Sim, não é que as pessoas tenham que os transplantados vão participar dos jogos. Mas para ver que é possível voltar a fazer um exercício físico, a retomar uma rotina normal. Claro, claro. Quando eu falo, eu digo assim, gente, vocês não tenham nenhuma pretensão e obrigação de serem atletas. Não é isso que a gente está querendo falar. Mas sim de se exercitar e cuidar da saúde, né? Porque eu vejo muito o exercício como parte do tratamento do transplantado. Então, eu fui lá em 2015. Foi a primeira edição que eu participei. Foi em Mar del Plata, na Argentina. Fui lá para a minha prova dos 100 metros rasos, né? Trenei meio que despretensiosamente para isso, porque o objetivo maior era realmente de divulgar a causa. Mas fui lá, me posicionei bem concentrada e nervosa. E quando foi dado o tiro de largada, eu saí com tudo, né? Ali, fui com todas as minhas forças. E faltando, assim, acho que uns 20 metros para terminar a prova, pela minha visão periférica, eu não via ninguém se aproximar. Eu falei, não é possível. O que está acontecendo? E realmente, eu cruzei a linha de chegada. Eu lembro que eu alcei, assim, as mãos para os céus e agradeci. E ali saiu a primeira medalha de ouro feminina do Brasil. Hoje, eu doei essa medalha para a Santa Casa, que é o hospital que me acompanha, como uma forma de gratidão, né? De reconhecimento a todos esses profissionais que me acompanham. A família doadora, né? Por ser uma medalha histórica, então, ela está lá guardadinha. E essa medalha também como um símbolo para ficar na Santa Casa, para todos que passam por essa batalha e conseguem a vitória, né? Não necessariamente dos jogos, mas da vida. Que mensagem tu deu? Só para dizer, né? Que essa mulher não ganhou uma, mas ganhou duas vezes ainda por cima. Foi lá e um repeteco. A outra participou direto em 2017, daí? Em 2017, foi em Málaga, na Espanha, onde eu consegui o bicampeonato. E agora eu estou tentando, e ano que vem, para a Austrália, em 2023, tentar o TRI, né? Porque é algo, assim, muito motivador, né? Para a gente, para as outras pessoas que acompanham a causa. Uma transplantada que só tem um pulmão em funcionamento, né? Porque o meu direito, ele continua aqui, mas ele está todo fibrosado, né? O meu nativo. E como a gente consegue viver bem com um pulmão só, né? Eu vivo com o meu pulmão esquerdo. Então, para mostrar o quanto a gente pode realmente, né? Correr com um pulmão só e ter qualidade de vida. Nossa, bom, a torcida tu já tem. As aliadas, aliados que estão nos acompanhando. Se tu tivesse que deixar uma mensagem, Liege, qual seria? Bom, a minha mensagem é de que as pessoas reflitam sobre esse tema, se declarem doadoras, avisem as suas famílias. No nosso país, só a família autoriza a doação de órgãos para que as pessoas ressignifiquem esse momento de perda. Não falar de doação de órgãos, como falar de morte. E sim, impossibilidade de vida, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu quero que mais vidas sejam salvas, assim como a minha foi. Parabéns. Imagina, obrigada. Obrigada, obrigada. Que coisa mais linda a tua história. Obrigada, obrigada pela oportunidade, viu? Que mulher pra mim. E esse foi mais um Aliadas com Aliclemta. Eu sei, o meu coraçãozinho também está doendo, mas no próximo sábado, ao meio-dia, estamos de volta. E se você quiser nos assistir só um pedacinho inteiro, ficou com saudades, vai lá no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e acompanhe Aliadas a qualquer momento. Até o sábado que vem. Beijo. Tchau. 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 Tchau.